Música Mas lá na pista só tu brilhada E eu morri de baita A voz que vai ter de ti Te disse a dançar Tudo isso é muito difícil E até o amor que eu amar Lampicando os pés Dança a dança o amor Curta e falta a dança louca E depois tu e eu Quando eu abandono Um minuto as nossas bocas Dançando o que sobra Dançando o que sobra A voz que vai ter de ti Te disse a dançar Do que sobra E até a noite acabar Lampicando os pés Dança a dança o amor E depois tu e eu Quando eu abandono Um minuto as nossas bocas Dançando o que sobra Dançando o que sobra Dançando o que sobra E depois tu e eu E depois tu e eu Quando eu abandono Um minuto as nossas bocas Lampicando os pés Dança a dança o amor Lampicando os pés Dança a dança o amor E depois tu e eu Quando eu abandono Um minuto as nossas bocas Dançando o que sobra 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 Dançando o que sobra